Fala! Aí galera, beleza? Aqui é o Vila Doxai, trazendo mais um vídeo de Sonic Forces Build Battle! Sim, fazia tempo que eu não trazia essa série, mas tem um motivo, galera. Recentemente, teve a... Ah, garra longa! Recentemente, lançou a garra longa no Sonic Forces. Então, eu tô tentando... Então, eu tava esperando conseguir ela pra trazer um novo episódio pra vocês. Eu tava esperando conseguir ela pra poder conseguir... Pra poder... Pra poder... Pra poder fazer um novo episódio pra vocês. Olha aí, ó. 293, eu já tô quase lá. Se eu fizer uma missão da Longclaw, eu já consigo ela. Então, galera, se vocês querem mais um episódio de Sonic Forces, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino pra receber todas as notificações. E me siga nas redes sociais, no internet, no Instagram e na descrição. Ah, e se inscreva no canal do GabiPod também. Acompanhe os outros vídeos de Sonic Forces, card aparecendo aí pra você. E vamos lá, galera. Vamos lá, partiu. Eu agora vou com... No último episódio, nós somos com o Team Rose, né? A Amy, a Cream e o Big. Então, agora, vamos mostrar pra vocês o Team Dark, o Shadow, a Rouge e o E-123 Omega. Vamos lá, então. Deixa eu abrir esse baú aqui também. Vamos lá, então. Tenho que equipar três itens em batalha. A missão mais fácil que existe. Tá gravando? Tô. Aqui, ó. Por que eu não tô com risco? Ah, esqueci. Esqueci de ligar a câmera. Pronto, agora sim. Vamos lá, galera. Vocês devem estar vendo que eu tô com o olheiro, um pouco de cara de sono, mas não liguem não. É que eu acordei faz uma hora. Difícil. Puxa, meu. Ai, sim. Olha o que a quarentena faz com a minha barba. Olha aqui. Tá com só. E meu cabelo também. Tá um horror. Eu vou ser tão gorda. Eu também fiquei gordo. É isso que a quarentena faz com a gente. Deixa a sua barba é grande, o seu cabelo é grande e também te deixa gordo. É, e também me deixa gordo. É que eu já passei dos 18 anos e eu achei que ainda tava em fase de crescimento. Mas não. Olha isso aqui. Já tô ficando gordo. Tá, acho que não deu muito pra ver, mas eu já... A minha barriga já tá crescendo. Eu não. Quer dizer, eu tô com aquele magro com pancinha, sabe? Mas eu tô com aquele magro com pancinha grande. Tá uma pança já. Sibiel, você também já tá em fase de crescimento. Eu não. Tô com 19. Eu acho que 19 eu ainda tava na fase de crescimento, mas parece que não. Já tô começando a crescer pros lados. Pronto, aqui, ó. Aê! Long Claw! Conseguimos! A Long Claw! Agora temos os três personagens do filme. O Sonic do filme, o Baby Sonic e a Long Claw. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ah, da hora! Ela tem esse raio aqui que a Amy tem. Ela tem esse raio aqui que a Amy tem. Ela tem também esse vento. Esse impulso de vento que o Tails tem. E também que o... Deixa eu ver o que mais tem. O Charmy. O Charmy. O Jet. É muito isso daí. E ela tem um item exclusivo que só ela tem. Que é isso aqui, ó. Investida Ciclônica. Que ela solta as penas dela. Legal. Vamos lá. Colete 50 rings em batalha. Vamos testar a nossa Long Claw. Destruir Doge Barrett. Vamos testar ela. Vamos lá então, né, galera? Ah, e é claro. Como eu joguei com o Shadow, eu também vou jogar com a Rouge e com o E-123. Só quero testar a Long Claw. Vamos lá então. Ah, e se você quiser conseguir a Long Claw, ainda dá tempo, meu filho. Ainda dá. Eu vou ver. Porque o seu já tá com... Ele tá com 100 ainda de Long Claw. E tem dois dias só. E tem dois dias só. Nossa. O raio do Shadow me acertou. Ah, é que o Shadow tem aquele tchau lá que pode roubar do outro, né? É, o Shadow tem aquele tchau de Dark lá que pode roubar do outro. É muito apelante isso daí. A Long Claw, ela é... Eu gostei dela. Gostei. O que não é nesse universo de Sonic? Será que ela vai ser adaptada em algum jogo? Porque o que a Garra Longa é no filme do Sonic é basicamente uma mãe. Ela cuidou do Sonic desde bebê. Ela é basicamente uma mãe. Ela cuidou do Sonic desde bebê, desde bebezinho, começou a cuidar dele. E daí quando a tribo equidna começou a caçar o Sonic pelo poder que ele tinha. A Long Claw, ela deu os anéis pro Sonic e o Sonic fugiu pro nosso mundo. É basicamente isso. Essa é a história do Sonic, do Sonic, do filme do Sonic, pelo menos o começo da história. O resto da história, eu não posso falar. Porque pode ter gente que ainda não assistiu. Nessa quarentena é muito difícil alguém não ter assistido. E também lançou em Mita Digital aí, meu filho. É só olhar. Lançou em Mita Digital aí, meu filho. É só olhar na Apple TV. Ou se você não tiver Apple TV. Pô. Tem no HBO. Tem pra comprar na PS Plus. Pô. Tem um site... Deve ter um site pirata com... Com o filme. E aliás, não usa site pirata. Olha. Eu não quero promover a pirataria. Porque senão o YouTube me tira do ar. Aí eu não quero nem saber. Mas por favor. E também... É um filme sensacional. Recomendo muito que vocês assistam. Muito mesmo. E pra quem já assistiu, assiste de novo. E até eu assisti de novo com a mídia digital. Então, beleza. Eu não assisti de novo. Se você já tiver assistido, assista de novo. Que é muito legal. E se você não tiver, assista. Que eu recomendo muito esse filme. Apesar dele ter alguns errinhos aqui e ali, ó. Então, o filme do Sonic é muito legal. Vale muito a pena. Tá bom. Entre Vingadores e filme do Sonic, eu prefiro assistir Vingadores. Mas... É um filme legal. Não é ao nível de Vingadores. Mas é legal. É tipo isso. Papo cheio pra quem gosta de Sonic. Agora vamos com esse 123 Ômega. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, então Aí, acompanha as outras séries do canal Ontem eu postei um vídeo de Pokémon Light Platinum Eu tô muito triste, galera Porque eu tô adorando fazer a série de Light Platinum Mas parece que tem gente que não gosta Porque eu vejo poucos comentários no Light Platinum Poucas visualizações E poucos likes Aí eu fico triste, galera Eu fico triste Tô gostando de trazer Light Platinum Mas vocês não tão gostando Então, eu tô meio triste, sabe? Tá bom Talvez tenha um ou outro que curtiu Que viu o vídeo, que comentou Mas, se você comparar com os outros vídeos Você vai ver que não teve muita... Essa série, se você comparar com outras séries Você vai ver que essa série não teve muita repercussão, sabe? Eu sei se vocês querem a série de Pokémon que é o Silver Log, mas... Muito que espera Acompanha a série de Light Platinum que tá muito legal Eu tô curtindo muito fazer ela Tá bom, galera? Light Platinum é uma hack muito boa de Pokémon, tá? Talvez você tenha preconceito porque é uma hack e não uma história E não um jogo da... E não um jogo... Como é que eu posso dizer? Da franquia principal Mas vale a pena Ela é bem legal É muito melhor que alguns jogos da franquia principal, né? Pokémon só e lua Olha, nada contra quem gosta de Pokémon só e lua, mas... Uma hora só de tutorial, sério Uma hora que dá pra... Fazer esses... Os Speedrunners Por mais uma partida com a LogClock Que eu gostei dela Vamos lá A última partida do vídeo com a LogClock Só pra ficar legal E acompanha a série de Pokémon Light Platinum, sério Tô gostando muito de trazer ela Muito mesmo É triste que vocês não tão gostando dela Sabe como é, né? Sabe quando você faz uma coisa pra agradar todo mundo Mas você acaba agradando ninguém Só você mesmo? É... Nem Deus conseguiu agradar todo mundo Então tá bom Nem Deus conseguiu agradar todo mundo Então tipo... Então tipo... A agradar todo mundo é uma perda de tempo Mas... Olha... Como diz... Como diz minha professora de história Não dá pra... Não dá pra agradar russos e burgazianos ao mesmo tempo Isso aí só que entende de história Entendeu isso daí Mas é isso Eu espero que tenham gostado desse vídeo de Sonic Force Foi um vídeo bem curtinho Porque eu só queria mostrar a LogClock pra vocês E eu jogar um pouco com o Team Dark Tem outros times também Tem o Team Sonic Tem o... O Team Babilônia também Temos também o... Team Kaiórix O Team Kaiórix O Team Kaiórix também é legal E... Eu acho que... Tem outro time? Ou não? Não, parece que não Eu tenho só o Zavok E a Zina Do... 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 Tudo mal lá Victor Esmiroque É... O Beer Não, aqui não tem aqueles... Aqueles lá do Sonic Fighters, Biel Até eles foram esquecidos aqui desse jogo Engraçado que eles não lançam novos personagens Só lançam variações de personagens que já existem Mas eu gostei da LogClock Então é isso Espero que tenham gostado Um grande abraço Você pode passear Pode trazer todos Os times com as variações Beleza Então é isso Espero que tenham gostado Um grande abraço Fiquem bem Fui Tchau galera Tchau 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 Tchau